Pensa numa nova televisão. Em cada casa, em cada rua, uma televisão que nasceu para todos, mas que é diferente para cada um. É para ti. É a única televisão que não só reconhece a tua voz, como ainda te responde. Uma televisão que conhece os teus gostos, os teus hábitos. Lá atrás. As tuas manias. E anda sempre contigo. Não fica fechada entre quatro paredes. Na verdade, é a primeira televisão realmente inteligente e a única que te vai tratar por tu. E a tua nova televisão só podia ser... Uma. Chegou a Uma. A televisão que é para ti. Há mais em nós. A mais em nós. Há mais em nós. э, á que vocês vamos לי para ti. A uma imãe quinta. Cá... Que faz três PLAs.